Vai dar merda, vai dar merda Foi sozinho, tá? Os caras tão no fundo aqui Cadê vocês, mano? Vamos andar junto Os caras tão aqui em cima Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Ai me pegaram Ciro, vai Ciro Vai Ciro Alguém tem que fazer o trabalho, né, meu irmão Meu irmão, você tá ficando sem bato em toda Tô esperto Carrega as tuas armas Ciro, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Aqui, ó, eu tiro a cobertura Eu dei dar um em um, eu dei dar um em um Tem um bomb drone aqui, manda um bomb drone neles Acabei de dropar um bomb drone Que faca Que faca Que faca Que faca Vai Que faca Pega as armas do loadout do cara aqui Tem arma ali, você merece, você merece nesse caso Vai, 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 vai Meu irmão, eu dei uma facinha no cara Que se ele não me reportou, eu sou maluco Ele tá me assistindo Amor Eu te falei porra, pega a minha call viado Em cima dupe a caixa estão logrando com os sonhos Defendem para estáativamente Eu tenho um gás que vai entrar. Os inimigos caem dentro da A.O. Tão me assistindo até agora, mano. O cara bolou. Vamos comprar um download, Ciro? Tem gente chegando. Gendo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui não, burrão. Não. Tô subindo. Eu não tô vendo a venda, mano. Tá dizendo que tem uma venda aqui, mas eu não tô vendo. Ó a venda onde caiu. Atira nele! Atira nele! Ah, mano. Eu tirei todos os goletos, o cara ficou um pentelho. Ah! Tu comprou, pelo menos? Os caras mataram, já já limparam a... Puta, vai. Arregão. Tá maluco. Tá maluco. De. É. Tem gente na mão. A.O. Define. Expني. Exp di delas based on Когда. A.O. Confidentizado. De. Na na praia. Na 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 na... A.O. 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 Opa, trocação maluca hein. Vou pegar essa parada aqui. Ó, o parceiro foi até ali. Vivi na mão. O cara caiu aí, Ciro. É. Desceu. Toma. Filho de uma puta. Os amigos dele tão tudo aqui ó. Os inimigos dele tão tudo aqui ó. Aí ó. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. É, os cara tão aqui embaixo. Nossa, onde é que foi esse morteiro que o cara matou? O cara caiu de novo. Nossa senhora. Mirou bem, mirou bem, mirou bem, mirou bem. Fiquei lá? Fiquei lá. Se você vier. Tem outro cara aqui. Fiquei lá. Que isso mano, o cara passou. Fiquei lá. 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 ぶ Hend Mia. Sua fosse esse. Tomou no cu, filho de uma puta. Ufa, tranquilo. Que maneiro, matei 9, mano. Mano, vai tomando porra, né velho? Melhor ir dormir. Os caras subiram, eu tô subindo lá também. Vamos lá. Compra a porra do Airstrike. Deixou do som com o gol, né? É, mas aí você não sai correndo. Você fica comigo, cara. Eu não sou mateiro. Ó, os caras estão aqui embaixo, velho. Nossa senhora! Nossa senhora! Óbvio que eu vi! Puta que pariu! Ai, cara! Não sabe nem o que tá fazendo, sir. Os inimigos estão caindo na área, veja o céu Caraca Foi Vamos subir, vamos subir, vamos subir Tá abrindo o carro, cara tu não consegue andar do meu lado, velho Pode te tomar no cu Porra, sobe aqui, tem munição pra um caralho Carrega essas duas porra aqui, pelo menos Aí, merda Morteiro Tu viu que eu marquei umas paradas pra tu, irmão? Pedir pra você Olha aqui, olha aqui, olha aqui Desce aqui, desce aqui, olha aqui Isso marcou agora, tava marcado isso e isso Aqui, ó Agora sumiu tudo aqui do chão Burrão, burrão Pega ali pelo menos aquele ali, vai, antes de sumir Estão aqui dentro Estão subindo Vaza Ciro, vaza Ciro Vaza Ciro Fica atrás dessa porra aqui, atrás dessa porra aqui Onde eu tô Tá down ali Fica lá em cima, Ciro Fica lá em cima, ciro Tô fazendo a play do século, fica comigo, pelo amor de deus Subiu o Ciro, atrás O cara tá chegando aqui Não, errei o último tiro, errei o último tiro Ai não, vou perder essa partida pra isso, não acredito Ai mano, não acredito Ciro Ganhei, ganhei, que isso, que isso irmão Caralho Caralho, ia ser muito injusto eu perder essa, mano Tomar no cu, Ciro, ai vou gravar essa porra aqui Caralho Ele não anda junto, filha da puta Tô vendo no finalzinho, quando a gente jogou junto ali, o que a gente conseguiu fazer, mano? É difícil, não é? A Stryker detonou, Ciro Tava jogando puto Quando eu vi que os cara tava com zero de dano, velho, falei que isso, mano Caralho, 19, Ciro, chupa, que isso Que isso Ah, mas se roubar, mano, porra Ah, mas se roubar, mano, porra Isso foi deactivado, isso é o fim do jogo Tchau 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 Tchau